Você falou da Janine, né? Acho que são 19 anos de casamento. 19. Vamos fazer 20 anos que vem. E qual que é o segredo pra ter uma relação de sucesso no casamento? Paciência e perdão. Paciência e perdão. É que é amor, um amor... É paciência e perdão. Paciência porque um erra com o outro. Perdão porque tem que deixar pra lá um monte de coisa. Valorizar o que se construiu junto. Entender que o problema tá sempre contigo e não com o outro. Ah, eu vou tentar um novo relacionamento. O problema vai continuar com o problema, tá contigo. A gente foi aprendendo, apanhando. Vale a pena lembrar que não existe família perfeita. Existe a nossa. A nossa família. Então, eu e Janine já passamos por muitos problemas. E por duas vezes em 19 anos a gente já pensou em separar. Mas o que pesou mais foi é que quem ama a Deus tem um porquê maior de continuar. O segundo que a gente entendeu é que tudo é uma fase. tudo é uma fase. Eu não amo mais. Ah, não sei. Não é mais a mesma coisa. Ah, meu bebê. É uma fase. Passa um tempo. Você tá amando de novo. Tá apaixonado. Volta a namorar. Não sei o que. Tudo é uma fase. As pessoas não aguentam passar a fase ruim. Você para. Terceiro, tem que estar vivendo por princípios. Não dá pra ficar casado com quem tá quebrando princípios todo dia. Poxa. Não dá. Então, a gente quer estar junto cumprirmos os princípios e o que une mesmo é a paciência e o perdão. Porque o amor ele ele não é um sentimento. Ele é um mandamento. Então, assim eu amo a minha esposa igual eu amo o mendigo que tá na rua agora. Como assim, Tiago? O que é amar? Eu me colocar no lugar do outro e socorrer. Então, eu amo a minha esposa do mesmo jeito que eu... Jesus que explicou isso. Não sei o que eu tô falando, não. Quando perguntaram pra Jesus o que é o amor ele falou assim Certo homem tava descendo de Jerusalém para Jericó viu um outro espancado foi lá e socorreu. Isso é amor. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Agora, eu gosto da minha esposa mais do que qualquer outra pessoa. Porque gostar é um sentimento. Eu posso estar apaixonado é um sentimento. O amor é com todo mundo. Então, como as pessoas não tem informação nem sequer do português como é que eles vão entender a sua própria vida? Então, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas eu consigo amar minha família eu consigo proteger minha família eu consigo guardar os princípios. E como vocês conseguiram passar por essa fase? Se vocês tiveram ajuda, muita ajuda. Mentores ou... A gente pediu ajuda. Quem não pede ajuda vai estar fadado ao fracasso. A gente começou a perceber que o negócio tava ficando mais sério do que a gente tava imaginando porque lá em casa tem uma vantagem que eu sou o mais estressado e ela é bem tranquila. Então, não tem muita muita briga nesse sentido, né? A gente tem muito desentendimento como qualquer casal mas sem muita briga ou seja, sem muita grita porque ela tá sempre tranquila então a gente resolve rápido. mas quando a gente começou a perceber que tava ficando muito sério algumas questões a gente pediu ajuda. Ajuda profissional, terapia, ajuda espiritual, conselheiros e mentores espirituais. A gente procurou o tempo todo se cuidar pra se curar. Quem acha que vai resolver sozinho geralmente vai dar errado. Então, precisa pedir ajuda principalmente a espiritual. o tempo todo.